A Prefeitura de Foz informou nesta quarta que está economizando 1 milhão e 800 mil reais por mês. Conforme a assessoria de imprensa do governo municipal, os custos foram diminuídos com economias de energia elétrica, passagens, materiais de expediente, cortes de horas extras, gratificações e também extinção de secretarias. As medidas de contenção fazem parte de um decreto publicado em setembro, estabelecendo limitações de empenho para o equilíbrio financeiro do município. Ainda segundo a assessoria, a economia anual deve chegar a 11 milhões de reais. E jovens fiéis comemoram em Foz o Dia Nacional da Juventude. Quem traz as informações é o repórter William Marques. É isso mesmo. Nesse domingo acontece o DNJ e para explicar um pouquinho sobre esse evento, convidamos o Rudinei Duarte, ele que é coordenador da Pastoral da Juventude de Ocesana e vai contar o que vai acontecer nesse domingo. Rudinei, explica um pouquinho sobre o DNJ. Nesse domingo acontece aqui em Foz o Dia Nacional da Juventude, que é comemorado em todo o Brasil. A nossa diocese optou por fazer agora em dezembro. Nas oito e meia da manhã nós iremos acolher os jovens na Capela Cristo Rei, que fica na mesma avenida que a Matriz São Francisco, com músicas, muita animação. Onde às nove e meia nós saímos encaminhados em direção à Igreja Matriz São Francisco, ali na região do Morumbi, para a missa com Dom Dirceu, nosso bispo diocesano. É logo após o almoço nós teremos várias apresentações de música, teatro, algumas apresentações culturais também. E esse evento ele é aberto para todo o público? Sim, ele é aberto para todo o público. Independente da religião, não é só um evento para quem é católico, apesar de ser da Pastoral da Juventude, que é da Igreja Católica. Todos os jovens, todas as famílias, toda a sociedade em geral está convidada a participar. Obrigado, Rudinei. Na sua tela você está vendo o banner que contém todas as informações, então está feito o convite. Nesse domingo, dia 13 de dezembro, acontece o Dia Nacional da Juventude, lá na Paróquia São Francisco de Assis. Voltamos ao estúdio do UDC Notícias. Obrigado, William. Veja agora a programação dos próximos dias do Natal das Cataratas, na Praça do Mitre. As comemorações do Natal das Cataratas estão a todo vapor. Nesta quarta-feira, a programação traz a apresentação do Coral da Terceira Idade com início às 20h30. Logo após, Coral Italiano, às 21h20. E para encerrar a noite de apresentações, o Trio de Ouro, às 22h10. Até domingo, dia 13, a programação segue assim. Na quinta-feira, às 20h30, Coral da Secretaria da Educação. Às 21h20, Coral Jovem de Foz do Iguaçu. Às 22h10, Coral da Copel. Na sexta-feira, às 20h30, Show Folclórico Argentino. Às 21h20, Gladys Gattori Trio. Às 22h10, Orquestra Dona Mercedes. No sábado, às 20h30, Apresentação de Música Pop com Júlio Baques. Às 21h20, Banda e Coral Luzes. Às 22h10, Grupo Vocal Todo Canto. E no domingo, às 20h30, Apresentação de Balé Clássico. Às 21h20, Mostra de Dança. E para encerrar a noite, às 22h10, um espetáculo Don Quixote. Depois de alguns anos na universidade, é hora de alguns estudantes pegarem o diploma. Mas antes, agradecer pela longa caminhada. TCC apresentado e aprovado, é hora de comemorar. Em média, quatro anos de estudos, muitas histórias, choros e felicidades. O culto de agradecimento reuniu os alunos do centro universitário, que estão a um passo do esperado diploma. Na verdade, assim, é um alívio, mas é algo também triste, que vai terminar a etapa dos amigos, mas é uma nova etapa de trabalho e de vivência. Para nós, formandos, é um momento muito especial, porque foram cinco anos de aprendizado, e hoje nós estamos concluindo a primeira etapa desse processo de formação. Então, para a gente, é um culto muito importante, e é um momento muito importante. É uma sensação muito boa, assim, a gente não sabe se está feliz, eufórica, é uma sensação muito boa de ver todo o sacrifício de cinco anos terminando, e agora a gente começa a ver a recompensa e tudo termina bem. E esse momento de agradecer é importante? Claro, agora é o momento de agradecer a Deus pelos momentos que a gente estava aflita e pedir a ajuda dele, agora é a hora de agradecer pelos momentos que ele esteve ao nosso lado. Se para os formandos a alegria é grande, para os pais é ainda maior. Emocionados pela etapa vencida, sabem que daqui para frente é dedicação e amor pela profissão. Só eles sabem o que os filhos passaram em todos estes anos. Ah, estou muito feliz, né? É uma sensação de dever cumprido, uma coisa assim... É inexplicável dizer a sensação, né? Porque eu também já me formei, então passei por tudo isso, e agora ela passa. Então acho que ela realiza um sonho dos pais e um sonho dela também, né? É indescritível. Primeiro que o tempo passou muito rápido. Foram cinco anos de muita luta, de muita corrida, muitas subidas e descidas, mas no final chegamos aqui. E estamos muito felizes por ter chegado com tão pouca idade. Meu filho tem 21 anos, já está aprovado no exame da ordem, e ele já é adorado mesmo. O DC Notícias está terminando. Você pode rever esta edição ao longo da programação da Foz TV ou então pela internet. É só acessar o nosso canal no YouTube. Uma boa quinta-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho